E o velho clube é campeão da série a três de dois mil e vinte. E o velho clube é campeão da série a três de dois mil e vinte. E o velho clube é campeão da série a três de dois mil e vinte. E o velho clube é campeão da série a três de dois mil e vinte. E o velho clube é campeão da série a três de dois mil e vinte. Olha a chegada da equipe do velho de novo. Igor Eto'o chegou por ali e tocou pro Everton e cabeça passa por cima. Acompanhando vem descendo de novo ali a equipe do velho clube. O Igor Eto'o chegou, chutou de longe. De novo a equipe do velo. Vai chegando por lá, chegou, chutou de longe e bateu. O Igor Eto'o chegou por lá e passou a cruzar, chegou a cruzar do outro lado. O Igor Eto'o passou por todo mundo. O carimbando o jogador do velo. Deu certo, ele com o Igor Eto'o. Boa recuperada da equipe do velo. O Igor Eto'o chegou por lá e vai chegar cruzando. Deu um toque e vou ver pra quem o Felipinho do... O Igor Eto'o chegou por lá e vai chegar com ouro threats que são bitch allein. O Igor Eto'o battle é o Palánsitoaurais simultaneamente a moon dr lien. O Igor Eto'o chegou por lá e vai chegar colocando a buena equipe do velo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti